O que é o Índio? O programa que vai ao ar toda quarta-feira, a gente está dando uma ajustadinha no horário, acho que vai agora começar às 15 horas. Bom, nós estamos indo para o nosso programa número 77, se eu não me engano, e essa semana a gente vai falar aqui isso um pouco sobre o que está acontecendo no estado de Rondônia, uma ofensiva que já vem há algum tempo, dos latifundiários contra os camponeses, em particular contra os camponeses que estão organizados pela Liga dos Camponeses Pobres. Então tem toda uma ofensiva lá, e a gente separou aqui um material, algumas informações que a gente conseguiu com o pessoal de lá, para estar passando aqui, para estar denunciando e abordando aí essa questão aí da luta pela terra. Bom, como a gente sempre, antes de começar, né, fala aí um pouquinho, pedir para os companheiros curtirem e compartilharem o vídeo. É uma maneira aí de, uma maneira bem simples de estar contribuindo com a Causa Operária TV, né, difundindo a informação, né, colocando aí a análise que o partido tem sobre esse tema, né, ampliar, né, o público. Também tem uma forma de contribuir, que é o, se tornando membro da Causa Operária TV, né, você ali pode, você se torna membro e tem várias opções se tornando membro. Dá para ter contribuições, né, tem várias categorias ali de contribuição, né, então é importante aí para manter, né, para ajudar na Causa Operária TV, né, tem toda uma estrutura, né, e vai estar ampliando ainda mais toda a rede aí da Causa Operária TV, do DCO, do Jornal Causa Operária, né, então é importante aí para estar contribuindo com uma imprensa independente, né, ampliação de uma imprensa independente, né, que defende aí os trabalhadores, né, e para isso, né, e para isso, né, nada mais, nada melhor do que os próprios trabalhadores, né, os próprios, as próprias pessoas que acompanham, né, a Causa Operária TV está contribuindo, né, para manter, né, para ajudar a manter aí uma imprensa independente, uma imprensa dos trabalhadores. Bom, acho que, entrando aqui no tema, né, bom, acho que hoje vai basicamente falar, abordar aí sobre o que está acontecendo em Rondônia, né, a gente vem aqui denunciando, né, tem saído, inclusive, pouco na imprensa, né, até na imprensa da esquerda, a situação aí de uma ofensiva que tem, né, contra os camponeses aí no estado de Rondônia, né, meses atrás, né, bom, antes, né, a ofensiva já vem há um bom tempo, mas ela se agravou aí alguns meses atrás, quando ocorreu aí um assassinato de um policial militar dentro de um latifúndio, né, o cara estava lá, né, não se sabe, não tem nem suspeita aí do que ocorreu, né, não tem, as testemunhas que são apresentadas são as testemunhas dos latifundiários, né, são pessoas que trabalham nos latifúndios, né, não dá para, não tem nenhuma outra testemunha, não tem prova nenhuma, e a partir desse assassinato, né, logo no dia seguinte, a imprensa, né, o governo, a polícia militar já apontou, né, os trabalhadores aí sem terra, né, os camponeses da LCP, né, em particular aí do acampamento Manoel Ribeiro, como os mandantes aí, né, que fez uma emboscada, tudo e assassinou, e assassinou esse policial militar. E sem nenhuma prova, sem nada, né, o governo, né, do latifundiário aí, né, do bolsonarista, né, chama Marcos Rocha, através de um seguro, do seu secretário aí de segurança, né, José Hélio Cisneiros Pachá, né, ele é o, inclusive, é conhecido aí como um carniceiro aí de Rondônia, né, então, a partir daí, eles declararam, né, praticamente aí, na prática, guerra contra a LCP. Na semana seguinte, né, foi colocada aí a Força Nacional, né, foi pedido a Força Nacional, né, que se encaminhou para o local, né, a polícia militar deslocou aí grande efetivo para o acampamento Manoel Ribeiro, e aí começou, né, ameaças, né, prisões, né, teve gente que foi, que viu o nome na televisão, né, a imprensa acusando, né, então, teve companheiros que foi lá, nem estava na ocupação, nem faz parte, né, e se apresentou na polícia para, inclusive, se defender ali, né, mostrar que não tinha nenhuma relação nem com o acampamento, e essa pessoa foi presa, né, então, fica, tem toda uma operação aí de estar perseguindo, de estar atacando os camponeses, né, e desde então, aí já faz alguns meses, que se formou aí, tá, os camponeses aí estão sendo atacados, né, então, a todo momento tem as blitz, né, da polícia militar, né, causando aí um grande, é, um grande clima de terror no acampamento, então, nas estradas, né, à noite, tudo está sendo abordado, a polícia está se aproveitando, né, e tomando os bens das pessoas, né, carro, aqueles carros bem, bem veinho, moto, que usa na roça, né, no campo, tá, a polícia vai lá e procura, de todas as maneiras, tá, tá fazendo essa, esse tipo de, essas apreensões, né, inclusive para tirar as famílias de dentro do acampamento, né, então, a partir dessa, desse, desse, né, desse assassinato aí, dessa operação de guerra contra os camponeses, começou toda uma ofensiva do governo do Estado, né, dos latifundiários, né, e da justiça contra os camponeses aí de Rondônia, não só dessa região, né, do acampamento, mas também de outras áreas, né, uma série aí, foram seis ou sete despejos em todo o Estado, né, na semana passada, a gente até selecionou aqui, né, exatamente aí uma semana atrás, né, no dia sete, a juíza, né, Kelma Vilela de Oliveira, né, do Tribunal de Justiça de Rondônia, né, determinou a reintegração de posse aí de 70 famílias, né, de uma área aí da Fazenda Vilela, né, no município aí de Vilela e de Rondônia. Esse Fazenda Vilela é um grande latifúndio, né, uma área que é, inclusive, comprovadamente, como área grilada, né, a área onde o latifundiário vai lá e pega a terra do Estado, é a terra do Estado, ele vai, desmata e fala, isso daqui é meu, contrata lá, um juiz contrata aí meia dúzia de policial militar militar para ser o pistoleiro, né, e começa, né, a expulsar as pessoas que estão nesse assentamento, né, nessas áreas de ocupação, né, os posseiros. E essa juíza, né, determinou aí, inclusive com multas, né, diárias de 20 mil reais, né, caso aí, nessa primeira determinação, são 70 famílias para ser jogada na rua, né, no meio da pandemia, né, o Estado de Rondônia, inclusive, como um bom governo de direita, não está fazendo nada, né, para ajudar a população aí no caso da pandemia, né, o Estado de Rondônia é um Estado aí que também, o Brasil inteiro está, mas o Estado de Rondônia, em particular, é um dos mais graves, né, não se fala nada, mas é um, onde eles estão, inclusive, já há algum tempo, pessoas que precisam ser internadas são enviadas para outros estados, né, dado aí o que um governo da direita aí faz com a população, né. Então, no meio dessa, do agravamento aí da pandemia, né, 4 mil pessoas morrendo por dia, né, mais de 350 mil pessoas mortas até agora pelo coronavírus, né, a juíza, essa juíza aqui é uma e coloca mais 70 pessoas, 70 famílias, né, isso daí a gente pode multiplicar aí por 4, 5 tranquilamente, né, vão ser jogadas na rua aí, né, sem um, sem onde morar, né, e, inclusive, no meio aí do desemprego, né, onde as famílias tiravam o seu sustento, o seu ganha-pão, agora não vão ter mais, né, e o fazendeiro aí, o latifundiário, que grilou essa área, é, para beneficiar, né, o latifundiário. Inclusive, essa decisão, né, de, vai contra, né, uma decisão do próprio Conselho Nacional de Justiça na região, né, proibindo, né, recomendando, né, não é uma proibição, mas recomendando, né, não disso não ocorreram os despejos por causa da pandemia, e no estado de Rondônia em particular, né, nessas áreas de muito conflito, né, e onde comprovadamente, né, as terras são, é, são griladas, né, onde, inclusive, tem documentação do próprio INCRA, do próprio governo, mostrando que isso são terras do estado, né, roubadas aí pelo, pelo latifúndio. E, é, e a, 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 a reintegração de posse é nessas 70 famílias, mas tem outras que já tiveram uma reintegração de posse expedida, mas foi suspensa temporariamente, né, na mesma área, que são, comportam aí mais de 380 famílias. Então, são milhares de pessoas aí que estão correndo o risco aí de ser despejadas, né, nessa ofensiva que a direita está realizando aí na pandemia, né, está se aproveitando, os despejos é uma coisa muito importante, né, que chama atenção no meio da pandemia, né, a gente viu a semana passada aí três grandes despejos, né, em Brasília, né, em áreas periurbanas ali, né, do governo da direita civilizada, né, da direita científica, né, do Ibanez Rocha, né, ele jogando aí, expulsando, tacando bomba e a polícia em cima de trabalhadores aí, né, no meio da pandemia. Então, tem uma política deliberada aí para os despejos, né, se aproveitando aí do recuo da esquerda, né, se aproveitando, inclusive, desse momento de, desse clima de terror, né, que tem a, em torno da pandemia, né, para aproveitar aí, tacar a polícia e expulsar as famílias, né, já dada a situação, né. Então, é uma política aí que vem sendo colocada em prática de uma maneira muito incisiva, né. e no caso de Rondônia, em particular, de uma maneira, inclusive, mais violenta, né. Bom, esse é um caso, né, o outro caso é, acho que voltando um pouquinho para o acampamento aqui, Manuel Ribeiro, né, dessas séries de ações, né. Então, dada essa ofensiva aí da direita, as famílias estão ali resistindo, né, estão, inclusive, a gente separou dois vídeos aqui que a gente vai passar daqui a pouquinho, mas eles estão, como a polícia não está conseguindo fazer o, realizar os despejos, mesmo com autorização da justiça, mesmo com um aparato de guerra aí contra os camponeses, né, os camponeses aí estão se organizando, estão enfrentando, né, como deveriam aí a direita, se organizando, né, se defendendo, criando aí os comitês de autodefesa e impedindo o despejo, né, mesmo com tamanha violência, tamanho ações aí de terror, de enfrentamento da polícia, né, estão colocando aí a, impedindo o, novas ações da polícia. Então, a direita, o latifúndio ali, está criando uma série de medidas, né, dignas aí da direita para estrangular, principalmente esse acampamento, né, no acampamento Manuel Ribeiro. Uma das medidas que chama bastante atenção aqui é a polícia, dado que ela não consegue entrar no acampamento e expulsar as famílias, e mesmo com toda essa operação aí de terror, né, continuam lá, a polícia militar começou a ameaçar e coagir, né, os comerciantes, do município aí de Corumbiara, né, e região, né, e municípios vizinhos, né, para impedir a compra e a venda de produtos para as famílias do acampamento, né, dos acampamentos aí sem terra. Então, os trabalhadores precisam de algum adubo, alguma coisa aí para os sementes, né, esse tipo de coisa, né, e a polícia foi lá e coagiu, ameaçou aí os comerciantes aí da cidade de Corumbiara, né, impedindo aí, né, colocando uma série de restrições, inclusive de ameaças, né, como a gente tem relatado aí, como tem o próprio, a própria LCP denuncia, né, e os comerciantes estão denunciando, né, e impedindo aí de, inclusive, depois o agricultor vai lá e produz, os comerciantes não estão podendo comprar. E caso, né, a polícia fique sabendo aí que está tendo comércio com os acampamentos, né, a polícia vai lá e começa a intimidar, começa a fazer, colocar viaturas perto do comércio, né, perseguir aí os comerciantes. Então, é uma coisa muito grave que está acontecendo, né, um negócio fascista mesmo, né, acho que fica cada vez mais evidente, né, o caráter aí da extrema direita que está acontecendo. E isso encabeçado, né, a gente não pode tirar da conta aqui que isso ocorre mesmo com o apoio, né, do governador Marcos Rocha, né, e do secretário de segurança aí, né, o carniceiro José Hélio Cincneros Pachá. Bom, esse era um assunto aqui, uma parte que a gente selecionou. A outra coisa que está ocorrendo, né, que a gente está, que tem várias denúncias, né, as informações que passaram aqui para, que a própria, os próprios camponeses passaram aqui para a gente, é que eles estão, a polícia está fazendo várias operações, inclusive mostra aí o caráter da polícia, né, da polícia particular da polícia militar. Quando a gente, quando o Partido da Causa Operária defende o fim da polícia, né, não só a desmilitarização, mas a extinção da polícia militar, né, como aqui em Rondônia fica bem claro isso daí. A polícia militar age abertamente como pistoleiro do latifúndio, né, como em Rondônia chamam de guaxeba. A polícia militar, as ações da polícia militar dentro do acampamento, nas fazendas e no comércio, né, os policiais militares andam sem uniforme, né, a paisano. Se colocam, se identificam como policiais militares, né, falam que estão ali, né, para defender, né, contra as ocupações de terra, contra, né, os movimentos aí, os camponeses, né, mas atuam abertamente, né, como esse, a gente falou aqui no começo, esse policial militar que estava na fazenda aí, no latifúndio, né, e foi assassinado, né, a gente sabe aí muito bem que ele estava ali como proteção, né, do latifundiário, seja para uma série de coisas, né, que a gente sabe como a polícia militar funciona, né, não só a polícia militar, mas, em particular, aí a polícia militar, né, está envolvida aí com uma série de ações de grilagem de terra, de proteção do latifúndio, né, de tráfico de drogas, de uma série de coisas, né, então aí, quando teve esses conflitos e ocorre alguma morte, eles jogam a culpa, né, diretamente aí nos camponeses, né, então, eles começam a atuar como milícias do latifúndio aí, aberta, né, abertamente como milícias, tiram a farda, né, e atuam aí como pistoleiros aí, né, se colocam como policial, mas sem identificação, sem nada, e começam essas ações em volta dos acampamentos. E, dentro do acampamento, né, eles fazem o cerco, né, e colocam aí, tentam, de diversas maneiras, é, fazer, expulsar os camponeses do acampamento aí do latifúndio, né, se, e eu acho que, antes de passar o vídeo, e o importante aqui, né, que eu acho que a, a gente separou, inclusive, esses vídeos para isso, para mostrar, assim, a direita está tentando atacar os, a reforma agrária, a esquerda, a população, os trabalhadores em geral, né, e as organizações de esquerda, partidos de esquerda, estão recuando, né, falando que só vão sair na rua depois da pandemia, quando tiver vacina, né, isso, se tudo der certo, aí vai para 2026, 2025, 2026. Até lá, já acabaram com a direita, acabou com tudo. Então, enquanto ele, a esquerda, faz isso, né, o latifúndio se sente cada vez mais à vontade, né, como a gente está vendo aqui, o estado de Rondônia aí é um projeto piloto aí da extrema-direita, né, então a gente está vendo aí que, cada vez mais, tem essa ofensiva. E os camponeses aí da LCP, de Rondônia, resolveram aí, né, eu acho que, com uma medida correta, de criar os seus grupos de autodefesa, organizar os trabalhadores para impedir os despejos. E assim eles estão conseguindo, né, impedir aí o despejo, os despejos aí. A gente separou dois videozinhos aqui, são vídeos um pouquinho longos, mas eu acho que é importante que mostre aí como a polícia militar, o latifúndio, ataca os trabalhadores do campo. E atacam da maneira que eles querem, né, porque são em áreas onde não tem muito, pega muito mal até o sinal de celular, né, não tem uma grande concentração de pessoas, né, não tem, a imprensa nesse momento sai para a polícia fazer o que ele quer, para, né, para ir lá e cometer as atrocidades contra os camponeses, né, então acho que mostra aí, e esses vídeos mostram a reação dos trabalhadores, né. Então, se a produção conseguir passar. 4, 5 mil! A vossa liga! Por todo o Brasil! 1, 2, 3! 4, 5 mil! A vossa liga! Por todo o Brasil! 4, 5 mil! Nem que é coisa engrossa! Nem que é coisa engrossa! 4, 5 mil! A vossa liga! Por todo o Brasil! 4, 5 mil! Fora batalhão! Aqui não tem ladrão! Fora batalhão! Aqui não tem ladrão! Essa terra é nossa É bomba Bomba de gás Agora sim Vamos ver Ei, bola, bando de puxa-saco É cheio de borracha Presente na luta Presente na luta Essa terra é nossa Essa terra é nossa Só Vai pegar E ninguém vai me segurar Essa terra é nossa Essa terra é nossa Essa terra é nossa É terra Pra quem não é lá trabalha E viva agora e já A revolução agrada É morte é morte É morte é morte É morte fundiado E viva o poder camponês e operando É morte É morte É morte fundiado E viva o poder camponês e operando Fora batalhão Fora batalhão Fora batalhão Fora batalhão Aqui no teladão Fora batalhão Tem Alte kar Race Toa batalhão É morte é morte than Okay Dig pointedout Cagou Tirafalha No DNA Bande Puxa saco Vem pro mato Mas festa é fácil Aqui novet É terra, é terra pra quem não é lá trabalha E viva agora e já a revolução agrária É terra, é terra pra quem não é lá trabalha E viva agora e já a revolução agrária Essa terra é nossa É coisa e grossa É coisa e grossa 1, 2, 3, 4, 5 mil Avança a liga Furtado o Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil Avança a liga Furtado o Brasil A cidade não mostra nem janta Vem que a coisa é grossa Essa terra é nossa Vem que a coisa é grossa Essa terra é nossa Fora batalhão Fora batalhão Aqui não tem ladrão O povo prepara sua rebelião E abre um novo tempo para a revolução O povo prepara sua rebelião E abre um novo tempo para a revolução Avança a liga O todo o Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil Avança a liga O todo o Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil Arrancando as placas aí, ó O todo o Brasil Mas coloca de novo Mas coloca de novo Fora batalhão Aqui não tem ladrão Bate pau de fazendeiro Vem tirar aqui na frente Vem tirar aqui, ó Aqui tem mais Cês não tem colar Vem tirar aqui na frente Tira a fraca aqui, ó Fora batalhão Vamos para a terra Destruir o ladrão Teremos terra Essa terra é nossa Aqui não tem ladrão Para batalhão Aqui não tem ladrão Agora já Agora já Toda soterina Nós vamos retomar Agora já Agora já Toda soterina Nós vamos retomar Destruindo as múdios Vem cá, esse graça Essa terra é nossa Essa terra é nossa É terra É terra Para quem não é lá Trabalha E viva agora já Na revolução agrária A morte É um latifundiário E viva o poder Camponese E operando Presente na luta Presente na luta Presente na luta Presente na luta Basta ter filmado Vocês aqui dentro Carvalha Companheira Revolução agrária Essa terra É nossa É terra Para quem não é lá Trabalha É terra Para quem não é lá Trabalha E viva Dorejá A revolução agrária A cidade não mata A cidade não mata A gente mata 1, 2, 3, 4, 5 mil Avança a liga Por todo o Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil Avança por todo o Brasil Bom, deu para ver aí os vídeos Feito pelos companheiros Da Liga dos Camponeses Pobres É divulgado aí Através do Do jornal Da organização Chama Resistência Camponesa Deu para ver aí Como é a atuação Da polícia Eu acho que Dá para tirar Algumas Algumas coisas Importantes Desse vídeo A primeira Foi Que mostra Principalmente Nesse segundo vídeo A organização Dos trabalhadores Para impedir O despejo Eu acho que Foi feito aí Barricadas Foi feito aí Colocaram fogo Na entrada Aí Fizeram aí Uma série Tomaram uma série De medidas Para impedir o despejo Do mesmo jeito Que a polícia Vai lá E tenta intimidar As famílias Respondem A altura Então essa é a única maneira Eu acho que esse é um método importante É lógico Pode ser que não consigam Impedir o despejo Mas mostra uma reação Mostra que o despejo Aí se ocorrer Vai ter um custo muito alto Eu acho que Mostra aí o acerto De responder aos despejos Então Formar aí Comitês Grupos de autodefesa Quando souber Ficar sabendo Cria aí medidas Para impedir Que as viaturas Se desloquem Que a polícia Tenha que se deslocar Então é importante Essas medidas As outras coisas Que eu acho que Até para Impedir o despejo Criar Pelo menos Impedir essa ofensiva Aí nos despejos É que as organizações De esquerda Tinham que Apoiar Não só A gente não está vendo aqui Mas Falando em algum plenário Mas denunciando O que está acontecendo Principalmente para a população E se colocando Lado a lado Com os camponeses Que estão Sofrendo os despejos O ataque do latifúndio Então é importante Aqui mostra mais uma vez O acerto Da política De comitês De autodefesa De responder A altura Os ataques Da direita E da polícia A outra coisa Que mostra No vídeo Que é interessante Que isso tem Uma característica Da extrema direita Do fascismo É que Quando a polícia Chega nesses locais Eles procuram Acabar com Toda e qualquer referência A reforma agrária E aos movimentos De luta pela terra No vídeo Denuncia Que os policiais Os pistoleiros Arrancaram As bandeiras As faixas E os dizeres Dos camponeses Isso a gente viu Também E está vendo Inclusive No extremo sul Da Bahia Onde o governo Bolsonaro Nabão A manda Da empresa Suzano Celulose Estão colocando A polícia Mobilizando a extrema direita Para atacar O MST Nessa região E a primeira coisa Que a polícia Faz Os pistoleiros Fazem Quando entram No acampamento Inclusive Ou ir no assentamento É ir lá E tirar as cores vermelhas Arrancar a bandeira Do MST Arrancar frases Em favor Da reforma agrária A gente denunciou Aqui Colocar A casa Que era pintada De vermelho Eles pintam De verde e amarelo Colocam Tiram o nome Que os camponeses Batizam A fazenda Em geral A fazenda O assentamento Fica com o nome Da fazenda Do latifúndio Os camponeses Vão lá E batizam Com o nome Com alguma homenagem Veio o acampamento Manuel Ribeiro Em homenagem A um companheiro Da LCP Que sofreu Os ataques Do latifúndio Então A extrema direita Procura ir lá E apagar Toda e qualquer referência Na organização Dos trabalhadores E a luta Pela terra Então Uma característica Cada vez mais presente Nessas ações Da polícia Ah, me fugiu Ah, e outra coisa A terceira coisa Para a gente já caminhar Para o encerramento Mostrou aí Você viu Essas ocupações Essa região Que a gente vem denunciando O acampamento Emanuel Ribeiro Fica no município De Xupinguaia Próximo aí A Corumbiara Então Essas Mostrou até Uma faixa Aí no vídeo Da Santelina Dos trabalhadores A Santelina É onde ocorreu Na década de 90 O massacre De Corumbiara Um dos maiores O massacre que ocorreu ali Os camponeses relembram Isso a todo momento Mostra Inclusive O massacre que ocorreu Aí na No período aí Do Fernando Henrique Cardoso De uma ofensiva Da direita E tudo indica aí Que tudo indica Todo o cenário Que eles preparam Assim como em 1995 Com a ofensiva Do Fernando Henrique Cardoso Do PSDB Tem um novo Massacre em Rondônia E o que chama mais a atenção É assim O secretário de segurança Do estado de Rondônia Que está Que está organizando Toda essa Esses ataques aí Contra os camponeses A LCP em particular É o Ai, me fugiu o nome dele Deixa eu ver se eu acho aqui O O É O Hélio José Hélio Cisneiros Pachá Conhecido aí como Carniceiro De Rondônia Ele era um dos comandantes Um dos organizadores Da operação da polícia militar Responsável pelo que Que decorreu aí O massacre de Corumbiara Então assim Não só Ele foi efetivado Dentro da polícia militar Como hoje Ele ocupa aí Um cargo de confiança Na secretaria De segurança Do estado de Rondônia Então ou seja A mesma pessoa Que organizou O massacre de Corumbiara Uma das pessoas Que teve um Isso foi desde o presidente Até O carniceiro José Hélio Mas agora Novamente Ele aí Numa posição Mais Uma posição De destaque No governo Aí da Bolsonarista Do estado de Rondônia Atua aí Contra as mesmas famílias Que sobreviveram Ao massacre de Corumbiara Então mostra aí Que a extrema direita Não está para brincadeira Ela não está em casa Não está fazendo Quarentena Pelo contrário Enquanto a esquerda As organizações de esquerda Abandonam Abandonam Os trabalhadores A extrema direita Está na rua Está no campo Como a gente viu aí No vídeo E quem está organizando Esses ataques São conhecidos Dos movimentos sociais Da luta pela terra Como o carniceiro José Hélio Cisneiros Pachá Que foi um dos organizadores Do massacre De Corumbiara Que não aconteceu nada Com ele Mostra aí Quando a esquerda Corre atrás da justiça Atrás do STF Tudo para resolver Os problemas Dos trabalhadores Esse caso aqui De Rondônia Deixa bem evidente Que o cara É um carniceiro Ficou evidente Que houve um massacre Talvez Não foi o maior Mas também Talvez foi um dos mais violentos Um dos mais Dos piores Contra a luta pela terra Os relatos Os vídeos que tem A tortura Durou mais de um dia Os trabalhadores Ficaram mais de um dia Na mão dos policiais Sendo torturados Crianças Tem uma série De coisas Que ocorreram E até hoje Está aí E o O carniceiro Agora É um cargo De confiança Da Secretaria Da Justiça Então eu acho Que cabe aqui A denúncia Continuar denunciando Nós vamos colocar aqui A causa operária O diário da causa operária A imprensa Dos trabalhadores Para denunciar Essa violência Denunciar esses ataques E lutar pela reforma agrária Como uma bandeira Importante Nos trabalhadores do campo Então A gente fica Por aqui Não deixe de acompanhar Também No diário da causa operária Online Tem matérias Diárias Sobre a questão do campo Sobre a questão de moradia E terra Tem lá uma editoria Só para isso Então é importante Dar uma olhada Mandar sugestões E contribuir Curtir Compartilhar O vídeo Compartilhar As matérias Que é Para a gente Crescer Colocar aí Uma imprensa Dos trabalhadores Com cada vez Uma influência Cada vez maior Então não Queria agradecer A todos Que estão acompanhando Que vão acompanhar E colocar aqui Para os companheiros Não perderem aí Programa de índio O programa da causa operária TV Que aborda as questões Da luta pela terra As questões indígenas Quilombolas Questões ambientais Vai ao ar Toda quarta-feira Agora Com horário novo Às 15 horas Então não deixe aí De perder o próximo programa Até lá